Pessoal, vamos falar rapidamente sobre a saída do Paulo Figueiredo da Jovem Pan, porque eu acho que isso tem um ponto de vista libertário interessante aqui. Essa notícia foi sugerida pelo Rodrigo Pereira. Obrigado aí, Rodrigo, que sugeriu a notícia. E obrigado a vocês que estão assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, o Paulo Figueiredo é um comentarista político que tem crescido bastante por aí. Para quem não sabe, ele é neto do João Figueiredo, que foi presidente do Brasil. Foi o último presidente militar do período militar aqui no Brasil. É neto dele e era empresário, trabalhava como empresário há bastante tempo, mas começou agora, já faz algum tempo, na Jovem Pan, começou a atuar como comentarista político e fez bastante sucesso. O cara tem umas opiniões bacanas. É mais conservador, não é muito libertário. Então, evidentemente, eu tenho divergência em vários pontos com o que ele pensa. Mas não tenha dúvida, é um cara que tem opiniões bastante interessantes, tem bastante a acrescentar no discurso. E o que aconteceu? Em determinado ponto, ele estava trabalhando na Jovem Pan e houve uma enquete feita pela Jovem Pan sobre a questão do orçamento paralelo. Lembra que tentaram colar essa ideia de que tinha um orçamento paralelo no governo? Não sei o que lá. É daqueles balões de ensaio, aqueles joga-verde que a oposição tem feito de tempos em tempos para ver se alguma coisa gruda no Bolsonaro. E até que nada, né? A ideia do orçamento paralelo, orçamento secreto ou coisa assim é uma besteira enorme. Eu cheguei a falar sobre isso aqui. Primeiro, porque o orçamento é aprovado pelo Congresso, não é o presidente que faz isso. E segundo, que liberação de verba... Hoje em dia, o presidente não tem nem condição de liberar verba. O orçamento é impositivo, conforme é aprovado pelo próprio Congresso. Então, no final das contas, não tem nada aí, né? Eles tentaram fazer uma coisa do tipo Ah, o presidente só está liberando verba para quem vota com ele, para quem está na base de apoio. E o exemplo que usaram, sabe quem foi? O Batoré, o Alcolumbre. Que caramba! Não votava por favor do Bolsonaro, o contrário, era oposição ao Bolsonaro. E aí foi fácil o governo levantar um monte de verba liberada para um monte de gente de um monte de partido. Então pronto, não tem... enfim. Mas o caso nem é esse. O caso é que a enquete da Jovem Pan era uma coisa que comparava os esquemas do mensalão do Lula com esse orçamento paralelo. Eu não lembro exatamente qual era a pergunta, mas era alguma coisa assim... Não estou sustentando aqui, tá? Mas era alguma coisa assim... Ah, o que você acha que é pior? O mensalão do Lula ou o orçamento secreto do Bolsonaro? É aquela ideia de tentar colocar as coisas como equivalentes, que é um absurdo completo, né? E a gente sabe muito bem a quem interessa isso. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos. O grande perdedor com a vitória do Bolsonaro foi o PSDB. O PSDB entrou num beco sem saída politicamente. Porque ele sempre existiu no Brasil justamente como um polo de oposição à esquerda. A esquerda radical é o PT, o PSOL, é esse PSOL. E quem não quer votar na esquerda, a alternativa que tinha durante muito tempo, até 2014, era votar no PSDB. O PSDB era o que tinha mais à direita, embora o próprio PSDB deixe muito claro o nome, tá dito, né? Social Democracia Brasileira. Então, ou seja, é um partido de centro-esquerda. Não é tão esquerda radical quanto o PT, mas é esquerda. Então, só que com a eleição do Bolsonaro e um monte de políticos que se assumiram como direita verdadeira, como verdadeiramente de direita, o PSDB meio que ficou numa posição muito ruim, né? E é justamente que eles estão querendo sair desse ponto. E veja, eu já falei para vocês, eu acho muito pouco provável que consigam. Porque, de fato, você vê, a próxima eleição já está polarizada entre Lula e Bolsonaro. Vai ser, de novo, um repeteco de 2018. A tendência é o Brasil acabar caminhando nesse sentido, de você ter realmente os dois polos, mais à direita e mais à esquerda, daqui pra frente, né? O PSDB meio que perdeu o sentido de ser. Mas, então, quando ele estava comentando essa questão da enquete, ao invés de dizer o que ele achava, ao invés de ele responder à enquete, ele falou, não, eu acho que essa enquete é uma besteira, foi mal feita, porque está comparando coisas, está colocando como se fosse a mesma coisa, duas coisas que não têm nenhum sentido. E parece que eles cortaram a fala dele, teve alguma coisa assim. O fato é que ele pediu demissão após isso, porque o que ele colocou é, se ele não tem liberdade para dar a opinião dele na coluna dele, lá na rádio, ele prefere não fazer isso, né? E ele certamente deve estar conversando com outras emissoras, com outras coisas, e nesse meio tempo está lá no canal dele, ele tem um canal também no YouTube. O que eu quero apontar para vocês aqui, isso tudo é fato, já acontecido, se você quiser a explicação melhor, ouvir do próprio Paulo Figueiredo os motivos todos, tem lá no canal dele um vídeo que ele explica tudo, lá está muito mais detalhado. O que interessa para nós aqui é a questão libertária da coisa. E qual que é o ponto libertário que eu quero fazer aqui? A Jovem Pan, ela é hoje o melhor veículo de comunicação grande que a gente tem no Brasil. Embora ele tenha realmente um problema, a gente está vendo claramente ele tender a favor do governador de São Paulo, do Dória, ainda é dos menos comprometidos que a gente vê. Compara isso com Rede Globo, compara com Record, com qualquer uma dessas emissoras. É um absurdo o quanto é indecioso. A esquerda está toda a mídia nacional e a Jovem Pan, bem ou mal, ela se destaca justamente porque tem uma estrutura, tem um pouco mais de diversidade. Mas como a gente percebe nesse tipo de situação, não é tanta liberdade assim. Agora, aí que eu quero fazer o ponto. O objetivo da Jovem Pan é se tornar uma televisão. Eles querem crescer realmente, é formar um conglomerado forte justamente porque eles veem que a mídia tradicional está indo para o buraco. Mas eles querem se tornar uma mídia tradicional, querem se tornar um canal de televisão. E eu acho que isso é o problema que mostra o que eu falo, que na verdade esse não é o caminho da informação. O caminho da informação é o público ir para o YouTube e plataformas similares. Não é os canais do YouTube que fazem sucesso virarem mídia tradicional. Porque o que acontece nesse caso? Certamente é isso que levou a Jovem Pan a pegar leve com o Dória. O Dória pode muito facilmente embarreirar esse caminho da Jovem Pan. E veja, isso vai ser sempre verdade entre grandes conglomerados de mídia, grandes empresas de mídia e governos. O governo tem muita força nesse tipo de situação. É o que eu falo também aqui do YouTube. Por que vocês acham que tem tanta censura no YouTube para canais de direita? Porque os canais de esquerda estão representados no governo. Todo governo é essencialmente socialista. Então, no final das contas, o governo força o YouTube a fazer isso. Eu, sinceramente, sei que tem muita gente no YouTube que é de esquerda mesmo. Tem muito jovem de cabelo pintado, aquela coisa toda, aquele jargão do... Tem, tem sim. Essas empresas todas têm. Mas eu acho que o que faz diferença não é isso. No final das contas, o YouTube quer ganhar dinheiro como qualquer empresa. Mesmo funcionários que trabalham no YouTube sabem que eles precisam fazer a coisa, gerar dinheiro. E sair cancelando grandes canais não é uma maneira boa de gerar dinheiro. Qual é o problema que eles têm? Os governos pressionam eles para fazerem isso. Tanto lá na Califórnia, nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, quanto em todos os países do mundo. E isso é verdade para qualquer grande entidade na mídia. Rede de televisão, Rede Globo, esse tipo de coisa. A Rede Globo tem o interesse dela porque ela já é uma entidade muito grande, de muito tempo. Já tem a própria força política dela. Ela sabe que sempre foi uma aliada de governos. Até que, até bem pouco tempo atrás, acreditava que a Rede Globo poderia eleger qualquer um e derrubar qualquer um. O que a gente está vendo é que isso não é mais verdade, porque eles estão claramente tentando derrubar Bolsonaro já faz algum tempo e não conseguem muito mal fazer um arranhão na imagem dele. Então, no final das contas, o que está acontecendo aqui é muito isso. A Jovem Pan, no momento que ela tenta crescer para se tornar realmente um conglomerado do nível de uma rede de televisão como a Globo e coisa e tal, eu não estou dizendo que isso não seja um objetivo válido não. Eu acho que, lógico, a entidade quer crescer e coisa e tal. Mas eu acho que a Jovem Pan devia buscar formas descentralizadas para crescer, porque eu acho que o futuro não é esses canais grandes, essas empresas grandes, voltarem para o sistema de televisão tradicional, mídia tradicional. É o contrário. É cada vez mais a população vai estar buscando informação. É no YouTube, é no Odyssey. Eu acho que o Panflix, que é um aplicativo da própria Jovem Pan, é uma ideia bacana, é uma forma de descentralizar a distribuição do conteúdo. Eu até entendo, de certa forma, o receio da Jovem Pan, que é o mesmo receio que eu tenho, que todo produtor de conteúdo no YouTube tem, que amanhã o YouTube pode simplesmente falar, olha só, eu não gosto de você mais não, tchau, fechei seu canal. E isso é um baque sério para a gente. Como eu já falei para vocês, isso não afeta a distribuição de ideias no longo prazo, mas para o canal, é lógico que é uma coisa preocupante, é uma coisa que pode gerar problemas. Então, no final das contas, isso explica o ponto que eu falo para vocês. A tendência é a descentralização. Eu acho que o comentário político, na forma como é feito na Jovem Pan, é excelente, eu assisto vários programas da Jovem Pan, principalmente o Pingo Nuziz, lá com Augusto Nunes, e o pessoal ali, gosto muito do Augusto Nunes, do pessoal da opinião do Zé Maria e coisa e tal, Guilherme Fiúza e a... Desculpa, esqueci o nome dela, que foi jogadora de vôlei também, que chato, esqueci o nome dela. Mas enfim, eu gosto muito do conteúdo deles, mas olha só, eu acho que isso daí já é um produto pronto para a era da internet. Eles deviam focar em fazer mais produtos dessa forma, abertos, cada... Eu não vejo problema nenhum deles fazerem produtos direcionados para a esquerda, para a direita, para o centro, talvez pudessem fazer até um produto libertário para colocar. Eu acho que é um erro eles tentarem unificar esse troço todo, crescer na estrutura de uma rede tradicional de comunicação. Isso é um erro para eles. Tinha que descentralizar, que abrir mais a marca, que abrir mais o caminho, porque esse é o futuro. A descentralização é o futuro. Vocês sabem, eu aposto nisso diretamente. O meu canal aqui, particularmente o Visão Libertária, é um canal com produção descentralizada. Vamos ver até onde é que a gente vai. Mas eu acho que esse é o caminho. É cada vez mais ter colunas de opinião independentes, como o Paulo Figueiredo, como o Constantino, como o Caio Coppola e tantos outros que têm aí seus canais com excelente visibilidade, com excelente produção de conteúdo. E é isso daí. O que a gente precisa é disso. É de mais distribuição, não de mais concentração. Concentração, grandes conglomerados, meu amigo, tendem a cair tanto quanto o governo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Aqui estávamos nós. Obrigado.